Olá, colegas, tudo bem? Bom dia. Eu sou o professor Davi Barbosa, estou aqui hoje na cidade de Feira de Santana, mais especificamente no movimento de organização comunitária da minha amiga Josiane. Já temos alguns alunos aqui, prontos já para começar a aula agora às 8 horas, aqui 10 minutos. Eu aproveitei esse tempinho que ainda me sobrava antes de começar o curso, aqui a assessoria, consultoria e serviço social, que vai ser hoje aqui em Feira de Santana, e amanhã estudo, laudo e parecer social. Bom dia, Sandra, para poder dar uma pequena palha, palinha, se for dizer, uma pequena demonstração de alguns dos conteúdos, de um dos conteúdos que cai muito, tanto em questão de concurso público, quanto no curso que eu ministro de assessoria e consultoria em serviço social. Então, vamos lá. A primeira questão sobre assessoria e consultoria em serviço social diz respeito à competência técnica que o profissional em serviço social precisa deter para poder transformar a solicitação, o contrato, a necessidade, a demanda, o pedido do empresário, da instituição, da ONG, da cooperativa, da associação, enfim, por um trabalho de consultoria e assessoria em serviço social. A capacidade interpretativa, a capacidade de transformar o que está sendo solicitado em uma demanda de intervenção enquanto consultoria e assessoria. Essa é a primeira dificuldade. Em todas as aulas que eu ministro, sempre encontro muita dificuldade nessa parte. A grande maioria dos alunos, se não quase todos, não tem uma facilidade de transformar aquilo que é solicitado em uma demanda de assessoria e consultoria em serviço social. Então, essa dificuldade perpassa todo o trabalho profissional da assessoria e consultoria em serviço social. A primeira regra é essa. A segunda é como você vai identificar quando é uma consultoria e quando é uma assessoria. Porque muitas empresas contratam o profissional para lhes prestar uma consultoria e acabam explorando o profissional e transformando a consultoria em assessoria e só pagando pela consultoria. Então, é importante que o profissional de serviço social saiba identificar exatamente quando é uma consultoria, quando ela deixou de ser uma consultoria e passou a ser uma assessoria. Terceiro ponto, que precisa ser bem dominado. É claro que isso aqui é só uma pequena demonstração que eu estou falando para vocês. A gente teria que fazer todo um apanhado teórico para poder aprofundar mais o assunto. Terceiro ponto é o seguinte. Cuidado para que, ao serem contratados por instituições, ONGs, empresas, ou seja ela qual for, eles não transformem vocês em um trabalhador de serviços gerais dentro da empresa. Porque consultoria é um trabalho bem específico, bem definido. A assessoria também é um trabalho específico e bem definido. Muitos profissionais do serviço social que prestam consultoria e também prestam assessoria acabam sendo explorados, precarizando o trabalho profissional. Eu tenho debatido esse assunto com muitas pessoas que fizeram fiscalização, monitoramento, avaliação de política pública no campo, no trabalho, executaram projetos de intervenção como assessor e consultor. E o assessor e o consultor não podem fazer esse trabalho porque ele está indo além daquilo que ele foi contratado para fazer. Quem faz consultoria, quem faz assessoria, não realiza trabalho de campo. É bom que fique bem claro isso, porque quando você for contratado, para que você não se transforme em um serviço gerais dentro da empresa, da instituição, da ONG, um pau para toda a obra, o famoso pau para toda a obra. E você saiba exatamente a delimitação do que é um trabalho de consultoria e do que é um trabalho de assessoria. Muitas empresas contratam um profissional para prestar um serviço de assessoria e ele acaba executando o trabalho de um profissional integral dentro da instituição, indo muito além do que de fato é um trabalho de consultoria e assessoria. Obviamente que eu não vou me aprofundar no tema, porque é bastante complexo e exige muita reflexão e muito estudo teórico. E eu levaria pelo menos umas três horas aqui para planificar este assunto, para esclarecer esse assunto. Então fica a dica aqui para vocês. Ao encontrarem ou serem contratados, chamados para prestar um trabalho de consultoria, primeiro identifique se é consultoria ou se é assessoria. Para saber mais, faça o curso comigo. É muito... Foi um verdadeiro vender o peixe aqui, mas é um fato. Ou estude por conta própria e descubra a diferença entre consultoria e assessoria de forma bem específica. Uma vez identificando se o trabalho é de consultoria ou de assessoria, estabeleça o seu preço baseado num contrato ou na hora técnica, de acordo com a tabela de honorário do CFEIS, e estabeleça um prazo para cumprir a sua consultoria. E aí vem a quarta dica. Quando você cria um contrato, quando você estabelece um acordo de trabalho entre você, uma empresa, uma instituição, uma ONG, ele precisa ter início, meio e fim, seja de consultoria ou seja de assessoria. Já vi acontecer muito a empresa contratar uma consultoria sem o profissional perceber transformar em uma assessoria, não ter especificamente um prazo para terminar, com base em um valor fixo, o profissional acaba precarizado de todo sentido, quase escravizado dentro do trabalho. Então precisa ter uma delimitação de intervenção direta, do que você vai fazer, instrumentos técnicos e operativos, uma delimitação bem clara e objetiva do tempo de duração da consultoria ou da assessoria que você vai prestar, chegou no fim daquele processo, daquele tempo cronológico que você estabeleceu, daquele fluxo, então você entrega a sua conclusão final do processo e solicita um novo contrato ou finaliza o contrato, ok? É importante que isso fique também bem claro. Então, o entendimento de consultoria e assessoria perpassa principalmente, como eu disse no início, no entendimento, na capacidade de transformar a solicitação em uma demanda. Eu acredito que hoje nós vamos ter aula aqui, depois eu vou falar para vocês. A parte mais complicada da consultoria e da assessoria, primeiro é identificar se é consultoria ou se é assessoria. Mas a parte mais complicada mesmo é você conseguir traduzir o pedido, a solicitação que estão fazendo a você enquanto profissional do serviço social em uma demanda para estabelecer um projeto de consultoria ou de assessoria. Então, transformar isso em uma demanda é muito complexo, exige muito domínio da matéria, muito conhecimento, muita competência técnico-operativa, muita leitura sobre o assunto, porque a interpretação da realidade sempre acaba ou prejudicando o profissional ou não trazendo uma resposta objetiva. Esse é aquele mesmo problema que, infelizmente, os profissionais de nível superior no Brasil ainda continuam viciados em orientar seus alunos a escolher o tema da monografia do artigo científico para depois encontrar o problema. Eu nunca vi construir uma casa começando pelo telhado. Se começa pela base, e a base não é o tema. Na verdade, em uma monografia, o tema é a parte menos importante. Num TCC, num artigo científico, o tema não tem importância nenhuma. Ele pode ser modificado a qualquer momento, ele pode ser diminuído, ampliado, acrescentado. Enfim, ele não tem importância nenhuma. É a parte menos importante da monografia. A mesma coisa acontece com a consultoria e a assessoria. A importância de entender a demanda é quando você consegue transformar o problema que foi apresentado a você, para o qual você foi contratado, a solucionar, transformar ela em uma demanda plausível de solução, que possa a ela oferecer uma solução. E no TCC, a mesma coisa. Na monografia, no artigo científico, primeiro você tem que ter um problema, porque presume-se que o cientista está construindo a resposta a uma problemática. Mesmo que essa resposta não seja uma intervenção direta, mesmo que ela seja uma resposta em forma de uma reflexão, ainda assim é uma resposta a um problema. Então, quando você tem um problema, você tem o que trabalhar. Você já pode criar objetivos gerais, específicos, analisar as causas, as consequências e já destrinchar, elaborar, gestar um texto de maneira muito fácil. Agora, quando você começa pelo tema, aí você fica preso, delimitado, dentro de uma gaiola, sem saber para onde ir. Começando a casa pelo telhado, ela acaba desmoronando. Quando você começa pelo problema, você começa pela base, já tem uma fundamentação. E o tema você pode excluir a qualquer tempo, pode modificar a qualquer tempo, tornando, então, o tema a parte menos importante da monografia. Infelizmente, os professores de nível superior, que estudaram metodologia científica, parece que não foram a essa aula que fala sobre a problemática da monografia. Porque todos eles, invariavelmente, quase que 95% ou mais deles só querem começar pelo tema. E isso é um erro teórico, científico e profissional que revela um alto grau de incompetência ou eles nunca foram, de fato, nunca fizeram metodologia científica ou não entenderam para que serve. Silvana, bom dia. Por que o assistente social não pode fazer atendimento com o psicólogo, por exemplo? Tipo, por que só pode trabalhar estando vinculado ao público ou privado? Quem disse isso para você, Silvana? Isso é... Não é, não está claro. Ele não pode fazer o trabalho do psicólogo, mas ele pode ser um profissional liberal. A sua pergunta tem relação com esse fato. O assistente social pode ser um profissional liberal? Pode ser um profissional liberal. O que nós não temos ainda, em função desse vício que se criou de colocar o profissional liberal para ser empregado dos outros, capacho, que é uma cultura no Brasil, defender o emprego. O emprego é a escravidão moderna. Escraviza os homens, todos eles, de forma a se tornar dependentes do capital. Então, o emprego é um instrumento do capitalismo para escravizar. É a escravidão moderna. É um instrumento de escravidão moderna. Foi abolido aí pela princesa Isabel. Na verdade, foi só transformado, só mudou o nome. Até hoje, todas as pessoas estudam, desde quando elas começam a estudar e se preparar para a vida, ela já, dentro de casa, defendida até pela teoria dos pais, dos avós, ela está se preparando para ser empregada de alguém. Quando um sujeito explora 50 pessoas e fica duplamente mais rico, enquanto esses 50 ficam mais pobres, eu não posso entender isso como uma coisa boa. Quando você é empregado do Estado e tem os seus direitos respeitados, o que não é o caso ainda do assistente social, que ainda não tem piso salarial, nós somos uma profissão de apedeutas, eu me incluo nisso, de ínsios e guinaros que não conseguem se unir enquanto classe para conquistar um piso salarial. 50 anos de luta ineficiente, insuficiente, que não chegou a lugar nenhum ainda. Então, deixo aqui o meu protesto veementemente em relação ao CFES, ao CRES, a toda a categoria coletiva profissional, tem se comportado de forma muito covarde de frente a isso, tem aceitado salários de R$ 937,00 em muitos lugares do Brasil, tem participado de processos seletivos de 40 horas, com salários de passa-fome, enfim, é uma situação bastante complexa. Mas o assistente social pode sim ser profissional liberal. Agora, para ser um profissional liberal, é necessário o dobro de competência profissional, de preparo instrumental, técnico, operativo, do que para ser empregado de alguém. Sendo empregado de alguém, você sempre terá um tutor e você será o pupilo. Quando você errar, ele vai lhe orientar. E para ser profissional liberal, o capitalismo não respeita ninguém. Ou você acerta 100%, ou a tendência de fracassar enquanto profissional liberal é muito grande. Daí, porque o serviço social, dentro da questão das políticas públicas, entende que, uma vez que o serviço público tem que ser garantido pelo Estado, o entendimento seria de que o assistente social, enquanto profissional liberal, também teria que ter uma certa manutenção do Estado, já que ele estaria viabilizando o direito do sujeito que está incluso na política de assistência social. Traduzindo em outras palavras, ou seja, você não pode cobrar duas vezes pelo mesmo serviço. O Estado cobra no imposto e aí o profissional liberal cobraria novamente uma taxa para que ele fosse incluído na política pública. Então, existem algumas contradições teóricas, mas que, ainda assim, eu defendo que o assistente social possa trabalhar como profissional liberal, mas ele precisa estar muito bem qualificado. No curso Assessoria e Consultoria, tem uma aula especificamente sobre isso, explicando como montar um escritório com todo o aparato, todos os investimentos necessários para montar um escritório e se tornar um profissional liberal. Você pode se tornar também um profissional liberal através de uma ONG. Você pode fundar uma ONG e, a partir daí, estabelecer um trabalho profissional enquanto profissional liberal. dentro dessa ONG. Eu conheço pessoas no Brasil que começaram uma ONG, por exemplo, aqui perto tem uma, começou uma ONG com R$ 500,00 e hoje ela circula por mês algo em torno de R$ 300 mil, e ela tem um salário fixo de R$ 20 mil. E ela começou sozinha e foi incluindo outros profissionais como psicólogos, médicos, odontólogos, enfim, vários profissionais de várias áreas dentro da perspectiva da agricultura familiar e o trabalho cresceu muito. Então, hoje, no Brasil, não existe mais campo para trabalho para todos os profissionais de serviço social. Em função da exponenciação da EAD, do grande poder de inclusão que teve a EAD em relação ao ensino superior e em relação ao curso bacharelado em serviço social, não tem campo de trabalho mais nem para a metade dos profissionais que se formaram. Teria que ter muito concurso público para incluir todos. Então, mais do que antes, hoje é necessário que o profissional em serviço social entenda muito de gestão de projetos sociais, entenda muito de assessoria em consultoria em serviço social, entenda muito de movimentos sociais. Porque se ele quiser encontrar a maioria, essa metade que não vai ser incluída no mercado de trabalho, vai ter que criar a sua oportunidade. Eu dizia recente, ontem eu dizia na aula da faculdade que eu ministrei que nós vivemos, nós estamos vivendo uma evolução social. Hoje, nessa última década, as grandes descobertas são Uber, WhatsApp, IAD, e teve uma outra aí que eu me esqueci agora, são quatro? Depois eu digo o que é, esqueci agora. São quatro coisas que eu falei ontem. E dentro dessa perspectiva da evolução, antes, a gente esperava a oportunidade aparecer. Alguém ofereceu uma oportunidade para a gente e ela acontecia. Hoje não é mais assim, hoje você tem que criar a oportunidade. Parafraseando, de Armamoto, ela disse que as frentes de trabalho estão dadas na realidade. Cabe ao profissional munido de um instrumental teórico competente, metodológico, capaz, transformar essa realidade, essas oportunidades em frente de trabalho. Então, para a maioria dos assistentes sociais, hoje, para 50% ou mais que não será incluída no mercado de trabalho formal, como está agora, concurso público, instituição e tal, esse vai ter que criar uma oportunidade. Ele vai ter que se profissionalizar, se qualificar, vai ter que entrar num movimento social, numa ONG, criar uma cooperativa, de algum modo, criar uma oportunidade para ele desenvolver o trabalho profissional. Não tem mercado para todos. E agora, com o avanço do neoliberalismo, vai diminuir ainda mais o investimento em assistência social, vai diminuir ainda mais os números de CRAES pelo Brasil, de CREAS, de NASF e outras instituições de assistência social, diminuindo ainda mais o campo de trabalho. Então, aqui, nessa página, tem muitos assistentes sociais de direita. eu tenho pena deles porque eles acabam defendendo o capital, defendendo o neoliberalismo e prejudicando o próprio campo de trabalho. Não entenderam ainda que a direita não apoia o serviço social, a direita não apoia a assistência social, na direita não tem espaço para o assistente social trabalhar, nem na empresa privada. Quando a direita, a empresa privada, o setor privado, contrata um assistente social para trabalhar dentro da empresa, ele não está pensando na política de assistência social, ele está pensando na lucratividade. Então, não se enganem, senhores, mesmo quando você vai prestar assessoria e consultoria, você vai ficar aí, e aí entra o quinto passo para finalizar esse vídeo, eu vou começar a aula aqui, você vai trabalhar no fio da navalha, que você vai ter que agradar o capitalista, que é o dono da empresa, e ao mesmo tempo viabilizar o caminho de acesso para assistência social ou para direitos que estejam sendo violados dentro do sistema privado para o usuário da política pública. você foi contratado por um para atender o antagonista deste e vai ter que satisfazer os dois, mais o antagonista do que aquele que te contratou. Então, nós trabalhamos sempre na contradição do trabalho profissional. Então, recomendo a todos que se profissionalizem, que se qualifiquem, porque não tem mercado de trabalho, eu estou sendo realista, não estou assustando ninguém, não tem mercado de trabalho nem para metade dos assistentes sociais hoje. Não tem. e se você quiser desenvolver o trabalho, você vai ter que abrir uma oportunidade, vai ter que criar a oportunidade, transformar a realidade, como disse Yamamoto, em uma frente de trabalho. Existem muitas possibilidades, muitas mesmo. O Brasil, em função disso, tem o lado ruim e tem o lado bom. O lado ruim é que não tem mercado de trabalho para incluir todos, por um lado. E do outro lado é que o Brasil existe inúmeras oportunidades. Se você sair de manhã cedo com um bloco de anotação na mão, você não vai andar cinco quarteirões sem encontrar uma possibilidade de intervenção para criar um projeto social, para criar uma ONG, para uma assessoria, uma consultoria. Não anda cinco quarteirões, porque é muita coisa que precisa ser feita. Muito trabalho. Então, obrigado a todos que assistiram o vídeo. Vou começar a aula agora aqui, o pessoal que está chegando. E se precisarem levar um dos 20 cursos que eu ministro para a sua cidade, estou à sua disposição. É só chamar aí no contato.